Está entrando no ar o programa Adolfo Borges, uma coligação do Partido Político Profissional com PI, PCC, PO, PQP, PUNTA, PORRA, PICA, DST e DEMO. Formando uma aliança sem a mínima coerência. A caravana do deputado continua emocionando o Brasil com entusiasmo, otimismo e esperança. Adolfo Borges, é federal, Adolfo Borges, deputado federal, Adolfo Borges. Eu voto no alemão, nesse eu confio. Tinha um barranco lá no meu bairro e ele botou uma escada. Adolfo Borges, esse é o cara, mano, porque a verdadeira mudança é Adolfo Borges, deputado federal. Você me conhece e sabe que a mídia vem tentando me desmoralizar. Mas a população que está aqui sabe que nada foi provado contra mim. Mas tudo que é bom e menos tudo que é ruim. Porque é isso que eu faço e o quê? Adolfo Borges recusa o troco. Quando vem a mais, Adolfo Borges anda de bike. Só nesse ano, inaugurei diversas obras em andamento por todo o estado. Meus pilares são trabalho nos campos, infraestrutura de transporte ferroviário e gás para toda a população. A natureza é o ponto de contato com algo superior. E com Adolfo Borges, a ecologia nunca vai ficar de lado. Adolfo Borges é um amante das artes e da natureza. Um homem de sensibilidade. E é aqui que Adolfo Borges vem todos os dias para pintar. Um hobby que revela a busca por algo maior. Eu consertei o programa elétrico na banheira de hidromassagem da minha mulher. Ele é o meu candidato para essa eleição. Alguns chamam de bigode, outros chamam de alemão. Já vou dar o meu recado para toda essa nação. E quem vota no Adolfo faz o coração com a mão. Adolfo Borges é general, Adolfo Borges é deputado federal. Eu piloto o meu próprio jatinho particular. Adolfo Borges. Junto nessa caminhada. Eu voto no alemão. Meu número está aqui, no canto da tela. É em cima. Para mudar o Brasil, vote Adolfo Borges. É isso? Agora quem está falando não é o Daniel ator. É o Daniel ser humano. A gente brinca muito aqui no Amada Foca. A gente dá muita risada. Mas agora é hora de falar sério. Cuidado em quem você vota. Isso é um conselho de merda porque eu não sei como você vai tomar cuidado. Mas cuidado. Tchau!